Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia do canal da Leti, estou aqui com mais uma nova gameplay para vocês e hoje estou trazendo um grupo de crawlers, eles estão em uma missão surpreendente, quase não sai e espero que vocês gostem, se gostarem, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho é muito importante para mim, para que o canal continue crescendo e para eu conseguir alcançar os 60 mil inscritos então vamos lá, pois essa gameplay está muito top pois é, hoje não estou sozinha, mas sim sou a única fêmea do grupo o resto é tudo macho, eu sou a única fêmea e principalmente eu sou a líder do grupo e hoje eu estou acompanhado de vários crawlers, deixa eu ver tem 4 comigo, tem 5 e hoje vamos caçar várias criaturas eu estou me achando, pois eu sou a única fêmea e sou a líder olha, quer aquilo ali? quer aquilo ali na frente? tem uma briga bem aqui na frente vamos, como eu sou curiosa oxe, o que é isso? está atacando ai meu Deus, meu Deus, que buraco foi que eu me enfiei aqui ai, vamos sair daqui, vamos, vamos, vamos ai, meu Deus do céu pronto, conseguimos sair vamos procurar criaturas maiores para poder caçar venham, isso, vamos eu vou na frente, claro, pois eu sou a líder e se eu começo a brigar, todos vêm me defender é, por aqui está tranquilo, não estou vendo nada demais vamos ver cá na frente só estou encontrando herbívoros e assim, já morreram vários amigos nossos então sobrou só nós tudo por causa de um terrível o que é isso? olha a Blue a Blue é tranquila mas peraí peraí esse Velociraptor que milagre é esse, esse Velociraptor aqui está tranquilo é, então eu não vou mexer com ele não venha, vamos vamos continuar a nossa caçada assim, como eu estava dizendo pessoal para vocês tinha vários outros crawlers junto conosco e infelizmente morreu e ai só sobrou nós cinco então a nossa missão ainda não acabou temos que procurar porque temos que sobreviver e para isso temos que caçar para nos alimentar pois é, como eu estava dizendo pessoal temos que sobreviver e para isso temos que caçar não podemos morrer de fome temos que enfrentar criaturas independente de ser grande perigosas, pequenas temos que sobreviver então eu estou aqui junto com os meus amigos em uma outra missão eu só espero que não aconteça o pior como eu, o que eu quero dizer com o pior? sobrar só eu já pensou morrer todos os meus amigos e, opa eu acho que viemos parar em um lugar bem ruim não estou ouvindo nada de bom para poder caçar para nos alimentarmos é, mas vamos continuar no ar não podemos parar por aqui vamos ter que passar por aqui vamos vinha, vinha ai, vai, vai isso vamos atravessar esse lago olha o megalodonte aqui eita vamos, vamos caçar o megalodonte toma aqui seu megalodonte ai meu Deus do céu meu Deus do céu vai acaba com esses megalodontes não, os ictiosauros não só os megalodontes ai, olha outro aqui megalodonte hum vai, vai amigos eu sei que vocês conseguem não desista não isso conseguimos haha nossa aqui no lago está parecendo que está melhor do que olha outro ali vindo na nossa direção vamos, vamos são dois parece que é um alfa vamos, vamos vai, continua vamos, vamos e tome aqui seu megalodonte haha você está pensando que você vai conseguir escapar de nós crawlers isso vamos continuar amigos olha outro aqui na minha frente nossa eu acho que eu tive um ai meu Deus do céu vai, continua conseguimos já nossa sério hum estamos bastante forte então, viu vamos continuar ai, é o que que está me é o que meu Deus do céu vamos sair da água um pouco peraí, peraí o que é isso aqui na minha frente não, é o iukitiosauro não não caça o iukitiosauro não vamos continuar aqui vamos ver se nessa parte da dessa ilha aqui tem outras criaturas que podemos caçar vamos, vamos me acompanhe não podemos perder tempo nossa, eu cansei, viu mas vamos continuar é, estamos quase perto do deserto aparentemente olha um carnotaurus dois carnotaurus já gostei e toma aqui seu carnotaurus ai, nossa o carnotaurus é bem fraco para nós olha outro aqui na frente vamos caçar outro carnotaurus aqui na minha frente vamos, vamos oxe, cadê ele? ele sumiu daqui ali vinha vamos, vamos ou então deixa ele só para mim eu sei que eu consigo e... tome aqui seu carnotaurus não dá nem tempo dele respirar, cara eu... olha eu acho que aqui dentro deve ter vários megalodontes mas eu não vou para lá não que é arriscado acontecer e de darmos de cara com um mosasauro ai eu já não sei eu não garanto se eu consigo derrotar um mosasauro sou somente um crawling sei que sou bastante forte mas eu não garanto derrotar um mosasauro ou uma leviatã não sei eu acho que eu consigo arriscar sei lá derrotar um giganotossauros ou um... tiranossauro rex por exemplo poderia tentar, né? se aparecer eu vou querer caçar claro sim, vamos continuar aqui poxa, está vazio demais só encontrei o que? megalodonte e encontrei carnotauros poxa, será que vamos ter que sair daqui e ir para outro lugar? é, pelo visto sim só estou encontrando herbívoros é não estou encontrando nada demais por aqui então pessoal vocês estão gostando dessas novas gameplays que estou trazendo aqui para vocês? por favor já me ajudem aí peraí, peraí é impressão minha achei outro megalodonte ele está bem no raso aqui olha outro aqui na minha frente oh gente no raso eles ficam toma aqui seu megalodonte agora só caça e o megalodonte não caça e o urquichossauro não que ele é tranquilo sim, como eu estava dizendo pessoal a minha meta junto com vocês é bater 60 mil inscritos então eu já conto com a ajuda de vocês e já o que é isso? meu Deus do céu que criatura é essa aqui? o tubarão de espadas olha pessoal eu sei que vocês gostam muito dessa criatura aqui olha outra aqui atrás de nós meu Deus do céu vai, acabe com esses aí agora ele é bastante forte, viu? será que meus amigos vão conseguir? toma aqui ai meu Deus toma aqui vai, 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 vai me ajudem conseguimos nossa eu sei que vocês gostam bastante pessoal desses tubarões de espadas entenderam? então eu trouxe aqui uma gameplay dele enfrentando a maior e a terrível baleia do oceano ele conseguiu derrotar e vocês deixaram muito like eu gostei o que está acontecendo? o que está acontecendo aqui? calma amigos calma o que está acontecendo aqui? oxe por que vocês estão me atacando amigos? parem com isso não, não, não ai meu Deus eles se revoltaram contra mim mas eu preciso me defender ai parem vocês estão me machucando o que está acontecendo? eu não estou entendendo nada por que? por que vocês estão me atacando? parem socorro não, eu preciso me defender infelizmente sobrou só um sai daqui amigo por favor para para de me atacar oxe eu matei os meus próprios amigos mas eu só quis me defender eu não tive culpa de nada o que aconteceu? para eles virem me atacar sim nossa o que eu menos temia aconteceu acabei ficando sozinha nesse lugar eu estava me sentindo tão bem acompanhada dos meus amigos todos foram morrendo aos poucos e acabei sozinha mas estou sem entender nada o por que deles me atacarem assim do nada não entendi foi nada é eu acho que estou sozinha agora vou ter que sobreviver sozinha mesmo agora vou procurar alguma criatura grande para eu poder caçar para eu poder enfrentar me revoltei agora me revoltei pois eu não entendi foi nada eu não fiz absolutamente nada para eles e eles se revoltaram contra mim e vieram me atacar oxe 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 entendi foi nada sim vamos continuar aqui é vou ter que sair daqui vou ter que ir para outro lugar é pessoal vou ter que caminhar bastante aqui para chegar em outro lugar eu estou vendo que aqui está muito devagar eu não estou encontrando nada os que eu encontrei aqui foi no lago que foi os megalodontes fora isso eu não estou encontrando mais nada eu quero eu quero eu quero me arriscar eu quero treinar caçar algo grande eu sei que eu posso correr o risco de morrer pois agora eu estou sozinha né só restou eu era eu e outra fêmea Crowley e o resto tudo macho morreu todo mundo principalmente o Godzilla o Godzilla de fogo acabou com os meus amigos infelizmente eles se revoltaram contra mim então eu vou ter que eu vou ter que sair daqui para outro lugar então eu volto com vocês quando eu conseguir chegar em algum lugar que eu veja que vai dar para eu sobreviver e enfrentar criaturas grandes então pessoal consegui chegar até este lugar aqui nossa estou bastante cansada confesso para vocês que foi uma longa caminhada agora vamos ver né ai está dando umas travadinhas aqui mas é de ler é normal né agora vamos ver se nós vamos conseguir encontrar alguma criatura horrenda olha estou vindo caminhando ali na frente eu acho que eu vou conseguir encontrar pessoal eu estava caminhando por aqui peraí estou ouvindo barulho peraí olhem para ali pessoal uma Crowley passando mal prestes a morrer será que eu ajudo meu deus olha uma caveira parece que é um giganotossauro sei lá o que é os ossos aqui nossa cara caçaram ele feio meu deus olha para isso está passando mal olha ai meu deus o que aconteceu com ela e tem um ovo aqui do lado dela será que eu salvo ela ou eu pego o ovo mas eu acho que não tem mais jeito não ela está morrendo mesmo será que eu mato ela de vez ou o que é que eu faço não não será que é uma armadilha eu estou traumatizado depois daquela daquela megalânia lá caiu uma armadilha e aqueles barioniques atacaram ela de uma forma se ela não tivesse escapado ela teria morrido mas olha para aqui que coisa estranha pessoal está está passando mal olha para isso eu nunca vi isso antes ela está morrendo agora eu não sei o que está acontecendo com ela tem um ovo do lado dela que eu acho que eu vou pegar este ovo eu vou sair pelo menos ela vai morrer mas o ovo vai ficar salvo comigo e agora deixem aí nos comentários pessoal o que é que eu faço eu salvo ela eu não sei o que é que eu faço é encontrei ela aqui caída eu estava procurando criaturas grandes para poder caçar e matar para me alimentar e acabei encontrando esta craule aqui caída passando mal eu não sei o que eu faço não sei se eu mato ela porque ela está sentindo dor eu não sei se eu mato ela para ela parar de sentir dor e morrer de vez ou se eu salvo ela agora eu vou salvar como eu não sei nem o que fazer aqui estava jogando aqui procurando alimentos e acabei encontrando isso aqui eu estou assustada confesso então já deixem nos comentários se vocês estão gostando dessa gameplay e já querem a continuação o que eu faço aqui deixem nos comentários que eu estarei dando meu coração e estarei dando uma olhadinha então conto muito com a ajuda de vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal ativar o sininho das notificações espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de Ark Survival Evolved até as próximas e beijos e beijos e beijos Obrigado.